Tá vendo? A gente não tem obstáculo lá na frente. Caminhão, olha só, se eu ficar... Na curva, ó. Se eu vier aqui, eu não vejo a lateral dele. Ó, daqui de onde eu estou, eu não tô vendo a lateral. A Márcia já tá vendo, ó. E eu já vi. Se tu tem que passar enxergando, tô, olha só, lateral dos veículos de caçamba. Olha só, pessoal, eu tô dentro de um supermercado. As vagas são na diagonal. Elas não são vagas retas, tá? Então, eu vou explicar a dúvida da Clarice, mas olha aqui. Numa vaga que não é 100% reta, o meu retrovisor vai ficar com a traseira do carro. Primeiro eu vou explicar isso, depois eu vou explicar a carro torto. Olha aqui, ó. Eu tenho que ter controle de freio e embreagem pra colocar esse carro aqui dentro. Eu não fico olhando a lateral dele. Eu olho a traseira. A traseira desse carro, ela tá meio torta, porque a vaga é diagonal. Agora, eu vou saindo. Espero o meu retrovisor ficar emparelhado com a traseira do carro aqui, ó, pra começar a virar. Não esquece de dar seta, olhar a retrovisor. Vamos lá. Eu não tô vendo a lateral inteira de um carro, mas eu tô vendo uma ponta dele e eu sei que ele continua. É como eu fazer uma volta aqui, ó. Ó, eu não vejo toda a lateral, mas eu já sei que depois da ponta daquele carro, tem outra ponta. Então, o que é que eu faço? Eu desvio. Não precisa estar o carro reto, todo certinho na via. Ele pode estar torto. Qual é a ponta que eu vou olhar? A ponta em que provavelmente eu vou bater. A ponta que tá torta. Aqui, ó. Eu vejo a lateral. Mas se o carro tá torto, qual é a ponta que se destaca mais? Qual é a ponta mais torta? É a da frente ou da traseira? Eu já calculo por ali. Olha nesse caminhão. Olha aqui, ó. Vamos lá. Se eu for por aqui, eu tô vendo a lateral do caminhão? Não. Eu vou bater. Se eu mover pouquinha coisa, eu vou bater. Não tô vendo a lateral. Agora eu tô vendo. Eu não preciso ver a lateral toda. Eu preciso ver onde ele começa e onde ele termina. Precisa ver a lateral toda pra passar, né? É, onde ele começa e onde ele termina. Quando eu disse, não preciso ver a lateral toda. Quando tá enviesado. É, quando tá enviesado. Eu simplesmente desvio da parte mais complicada. Quando são essas vagas de oblíquos, né? Eu vou procurar carro torto aqui. Vamos lá procurar carro torto. Lá na rua do Mercadinho. Do Mercadinho tem. Vamos lá. Na rua do Mercadinho, então, pra explicar pra vocês entenderem. Aquilo que vocês entendem, vocês aprendem. Aquela rua lá é boa pra treinar isso. Por quê? É rua de mão dupla, com carro estacionado dos dois lados. Muitas vezes tem essas caçambas. Olha, se esse vermelhinho tivesse torto, eu não ia ver a lateral reta. Mas eu ia saber onde ele começa, onde ele termina e a parte que tá torto. Ali tem mais um... Vai desviar. Vai desviar no obstáculo. Aquele carro ali tá torto. Ó. Ah, eu não vejo a lateral dele, porque ele tá torto. Beleza. Qual a ponta que se destaca mais, que tá mais torta? A ponta da frente. Então, desvia dela, ó. Ó. Olha a ponta da frente aqui. Que tu vai conseguir desviar. Eu não tava entendendo. Eu tava pensando. Tu queria entrar numa vaga diagonal. Aí eu já aproveitei e já expliquei os dois. Olha essa rua aqui. Olha, essa rua é mão dupla. Ó. Esse também tá tortinho, ó. A ponta destaca pra frente. Então, eu me oriento pela parte do carro que tá mais fora. O que ela não entende é quando eles tão, ó. Esse lado tá reto e aqui tem carro na diagonal. O que que ela precisa ver? O que que ela precisa ver? A parte que tá pra fora. A gente vai explicar melhor. Vou fazer aqui uma manobra. A gente vai explicar melhor passando onde tem carro dos dois lados. Precisa desviar do destaco. Olha aqui, ó. Vamos lá olhar. E aqui é Power. Aqui é onde eu fiz muito treino. Porque, ó. É mão dupla, carro dos dois lados, caminhões. Ó. Tá vendo? Já tem um desviando do caminhão lá na frente. Exatamente. O caminhão parou ali, ó. Ó lá. Ele parou porque ele vai fazer a entrega. Já ligou o pisca-alerta. Ele vai entregar alguma coisa em algum lugar. E o espaço é curto e vem outro carro lá. De quem é a preferência? Aqui é negociação entre motorista. Ó. O cara vai pra lá. Ó. Tá torto. E eu venho pra cá. É o treino de noção de espaço. É o treino do olhar. Pode ter um carro torto. Tu vai olhar. Tem espaço pra mim? Sempre procurar. Ter noção de espaço. Os treinos de noção de espaço. Eles são fundamentais pra gente conseguir dirigir. Que nem aqui, ó. Maria, desculpa. Eu sei que tá doendo teu braço, minha querida. Mas é. Vamos terminar a explicação aqui. Eu tô saindo de um canteiro. Eu tenho que cuidar porque é mão e contramão lá. E eu não posso ir pro outro lado. E eu ainda tenho as árvores tirando minha visibilidade. Então, aqui, ó. Ó. Dentro da minha mão. Vou passar pro lado de lá. Noção de espaço, gente. Tenha carro só de um lado. Tenha do outro. É aquele treino. Devagar. E, de preferência, depois que fez os treinos com caixa de papelão. Fez os treinos com caixa de papelão, vai saber desviar de qualquer coisa. Nem sempre as coisas vão ser do mesmo jeito que aprenderam na escola, na autoescola, no trânsito. Não vai. Vai ter carro torto, vai ter carro na contramão, vai ter carro na esquina. Vai ter carro num monte de lugar. E a noção de espaço. Meu carro cabe. Meu carro cabe aqui. E aí vai manobrando. E aí vai manobrando.